Olá, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à Vida de Tatá. Deixa eu gravar esse vídeo aqui do nada com as recargas da Novex, porque já tem um vídeo aqui no canal finalizando o cabelo com a Super Babosão e me pediram pra testar como tratamento. Eu acho pequena, acho pequena, mas vamos testar essa daqui como tratamento e vamos finalizar com a bomba de colágeno. Bora lá pro vídeo. Sim, este é o estado do meu cabelo. Tá muito, muito feio, muito, muito seco, porque ontem eu fiz umas coisas que nem eu entendi. Dormi com o cabelo úmido, entendeu? Mas hoje a gente vai reverter esse quadro assim, eu espero. Se você chegou neste canal agora, aproveita já pra se inscrever. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada, mas a gente tem vídeo de tudo quanto é assunto aqui. A gente fala muito de cabelo, mas também falamos de outros assuntos. Aproveita já pra se inscrever. Deixa o like no vídeo. Você que é inscrito, você que não é inscrito, pode deixar o like por pena, que eu também aceito, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve, me segue lá no Instagram. Também pode me seguir no Instagram por pena, não tem problema nenhum. Como o meu cabelo está muito, 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 muito seco, farei um coaxe e aí a gente vai aplicar a bomba no Vex recarga de hidratação, que é a Super Babosão e vamos ver como ela se comporta. Já sei que preciso deixar o cabelo com bastante água pra ela render, porque tem pouquinha. Então, bora lá. O like realizado, o cabelo tá bem molhado e agora eu vou aplicar a Super Babosão como tratamento. Nas recargas vem escrito assim, se o seu cabelo é oleoso, você usa como tratamento, deixa por 15 minutos e retira. Se o seu cabelo é seco, você pode usar pra finalizar. Como finalizador, eu já achei super leve. Imagina como tratamento, entendeu? Mas olha, tô achando diferente já. Peraí, vamos dividir o cabelo, já passei um tanto aqui. Esse lado vai ficar aqui meditando e aí eu vou passar desse outro lado aqui. Nossa, mas já tá diferente, gente. Eu achei que eu não ia nem sentir. Tô sentindo. Meu pai não sei se preocupar comigo, não. Galera, eu tô aqui massageando as mechas com a recarga de babosa. E aí, eu nem apliquei desse outro lado aqui, porém, continuo achando um produto assim, muito, muito leve pra ter um super efeito, tá? Na minha concepção, não sei como vai ser quando for enxaguar. Mas, ele tá muito mais emoliente do que aquilo que eu esperava, porque eu achei que ele não ia fazer nem cócegas. Meu cabelo tá muito seco. E ele tá facilitando demais aqui, ó, desembarassar, sabe, ó. Nossa, achei bem legal, bem legal. Tô achando bem legal. Tô surpresa e isso é bom. Eu acho que a proposta desses produtos, dessas recargas, é exatamente essa. É fazer um milagre, porque são uns três minutos, é uma recarga, é uma bomba, então, né? Tô feliz que a aplicação tá me surpreendendo aqui até o presente momento. Vou deixar aqui uns cinco minutos a mais e aí a gente enxágua. Eu não vou usar condicionador, eu acho. E aí a gente enxágua e já aplica a descolagem. Brasil, cabelo super macio. Fiquei com dó de tirar. Fiquei com dó de tirar. Muito bom, como finalizador e como hidratação. A sensação no cabelo é cabelo hidratado mesmo, macio, fofinho. Achei tudo. Agora a gente vai finalizar com a de colágeno. Não quero fazer mechas pequenas, porque estou sem tempo também. Então vamos confiar na potência do produto, hein, galera? Essa é a recarga Novex, infusão de colágeno, promete ter ação instantânea, hidratação profunda, brilho intenso e regeneração dos fios. Ela é liberada, o produto é vegano e a indicação que vem escrito aqui na caixinha é a seguinte. Se o seu cabelo é oleoso, você usa como tratamento, deixa 15 minutos. Se o seu cabelo é seco, você pode usar pra finalizar. É indicada para cabelos porosos e sem brilho e promete ser assim um tratamento papum, uma bomba. Olha, as bisnagas vêm assim, seladinhas, aí você pega a tampa normal, né? Vem com esse negocinho de furar. Furou. Ih, sempre acontece isso. Eu usei a máscara de colágeno e eu achei bem bom, mas a minha irmã gosta mais do que eu. Então eu dei pra ela, cheirosa. São assim, acho que elas têm a textura bem parecida, né? Então eu vou passar aqui nesse tanto de cabelo. Cara, muito gostoso de aplicar! Eu tô achando essa de colágeno mais pesadinha. A sensação no cabelo já me agrada mais do que a de babosa, embora eu tenha gostado bastante de finalizar com a de babosa. Mas olha, uau! Peguei essa mexona aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Vou pegar um pouco mais de creme, só um pouco mais assim, ó. E aí vou enluvar, assim, de buenas. E aí eu massageio bastante aqui, ó. E venho fazendo a fitagem, olha isso. Muito bom, muito bom. E aí como o cabelo já tá bem desembaraçado, é uma finalização bem rapidinha. Olha, gente, eu nunca usei o finalizador de colágeno. O meu creme de pentear da Novex, infusão de colágeno, tá? Então não tem como eu comparar. Mas esse daqui tá bem gostoso no meu cabelo. Olha, eu tava achando o cheiro dessa de colágeno bom, agora eu tô achando estranho. Parece que... Hum, tá um cheiro esquisito. Será que eu tô ficando doida? Hum, tô sentindo um cheiro tão ruim. Tipo, lá no fundo, sabe? Ó, não vou nem falar o que é que eu tô sentindo. Vamos deixar assim mesmo. Mas como eu sei, o cheiro vai dar aquela evaporada. O cheiro não fica no cabelo, né? O que eu particularmente prefiro. Gente, ó, então, finalizei aqui o cabelo. Vou dar uma chacoalhada e aí hoje eu vou sair e tal. Dá pro cabelo dar aquela boa secada. E aí conforme for, eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu acho que ele vai secar rápido. Porque tá muito calor, gente. Muito. Muito calor mesmo. Então, ó, vou só dar uma tirada do excesso aqui, ó. E aí é isso. Eu vou mostrando pra vocês o cabelo, como tá ficando. Tá bom? Conforme o tempo for passando. E se eu usar a secadora, eu conto aqui pra vocês também. Então vamos ao resultado no dia do tratamento, ó. Este é o resultado do meu cabelo. Tá o cabelo mais brilhoso e definido que você já viu? Não, não tá. Mas ele estava muito, muito macio. Então, assim, o produto não é pra definir. E até que ele deu uma certa definição. Agora, no dia seguinte, ele vai segurar essa definição? Provavelmente não. O cabelo tava muito fofo. Ele dá uma corrigida, assim, na porosidade. Mas é uma coisinha bem leve, né? Ele promete isso. E o brilho também, achei que foi um brilho, assim, ok. Um toquezinho de brilho, né? Não é aquele super brilho, aquela coisa. Eu achei o produto super leve. Então eu acredito que até quem tem o cabelo oleoso consegue finalizar com ele. O que vocês acham? Olá, Brasil! Voltei aqui no dia seguinte. Este barulho é do ventilador, porque não tem a menor condição. Tá muito calor. Meu couro cabeludo já suou tanto. Olha, hoje eu já sofri demais com esse calor, entendeu? Mas tudo bem, o cabelo também sofreu. Tá macio. Tá bonito. Hoje é o dia seguinte. Mas hoje eu já tive necessidade de usar um olhinho, sabe? Até o momento, o Super Babosão e o Colágeno só me entregaram hidratação. Não estou reclamando, porque o meu cabelo precisa também. Não são produtos pra ajudarem a fixar forma, nada disso. Eles vão deixar o seu cabelo muito, muito macio. Então você sente uma diferença na textura, o cabelo tá mais macio. Mas é aquela diferença sutil, sabe? É assim, ai, meu cabelo hoje tá muito poroso, não tô conseguindo ajeitar. O negócio que você faz, talvez não seja uma solução permanente, né? Um negócio assim, que vai manter sem, entendeu? A textura boa por muitos, muitos dias. Eu não acredito, pelo menos. Mas são produtos bons, assim, que você usa numa emergência. Ele te dá um resultado legal. Cabelo macio, maleável, fácil de desembaraçar. Legal pra você levar em viagem também, né? Gostei dessa rotina, porque o meu cabelo está fofo, macio, tá grandão. Eu já queria prender, de verdade. Eu queria arrumar um jeito de prender, porque tá muito calor. Mas eu gostei bastante. Meu cabelo tava precisando dessa maciez. E hoje eu passei um olhinho e o cabelo já sugou. Então eu tô precisando um pouco mais de nutrição. Nenhuma dessas máscaras. Acho que a única bisnaga dessa, que tem óleos, assim, é a noturna. Então eu vou testar um dia desses aí também. Vou postar aqui no canal pra vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece que eu tenho o cupom de desconto no site da Embeleze. Se você não tá encontrando esses produtos por aí, tem no site da Embeleze. E o cupom vai tá aqui abaixo, já com o site, tá bom? Então você clica, vai lá. Usa o meu cupom pra ter 10% de desconto nas suas compras. Em qualquer produto lá do site. Muito obrigada por ter assistido. Você é icônico. Deus abençoe você. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau! Nossa, eu tô sem força, de verdade. Tão calor. Nossa. Essa negócio da Novex é... Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.